Olá, vamos falar sobre as 5 coisas que eu odeio na Argentina. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, segunda residência legal, fiscal, abertura de empresa no exterior, offshore, abertura de conta no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre a Argentina de novo, tá? Eu vou falar sobre as 5 coisas que me incomodam aqui, que eu realmente odeio. E depois eu vou falar algumas coisas que eu realmente gosto, tá? Bom, aqui a primeira coisa que a gente vai começar a falar, e eu gostaria dos comentários de vocês também, é sobre... Ah, deixa eu falar para vocês, tá? Sobre aqui, deixa eu dividir a tela, falando sobre a consultoria. Se vocês quiserem saber mais sobre o caso específico de vocês, com a teoria das bandeiras, onde morar, como fazer a migração de vocês, vem na consultoria brasileiros sem fronteiras.com Bom, voltando aqui, deixa eu só ajeitar aqui... Pronto. Bom, primeira coisa que eu odeio aqui na Argentina é o peronismo, tá? Esse populismo de esquerda que realmente, na minha opinião, destruiu o país, tá? Foram essas políticas do peronismo que acabaram com o país que tinha o potencial de ser um dos mais ricos do mundo, tá? Na minha opinião, muito mais potencial até do que o Brasil, tá? Aí já vamos puxar para a segunda coisa que eu odeio aqui, porque eu, como eu falei no outro vídeo, eu, toda vez que eu vou para um país, eu já vim aqui pela quarta vez, terceira vez em Buenos Aires, e aí eu fui em Barelote, foi, eu contrato um guia particular e gosto de conversar com ele, gosto que ele nos, a gente dirija em locais que o turismo comum não vai. Então, eu pergunto para eles, assim, como eles se sentem, né? Sendo argentinos, como eles se sentem trabalhando aqui? E uma das coisas que ele me falou que é pior é o peronismo, e a partir daí deriva a segunda coisa que eu acho ruim, que são os sindicatos, pessoal. O sindicato é um negócio, é um câncer, tá? Na economia. Então, ao invés de você fazer sindicatos, você tenta dar isenções para os empresários, né? Isenções, liberdade de você contratar sem um salário mínimo e sem sindicato, para que os empresários comecem a contratar mais. Quando eles chegarem ao ponto de crescer muito e eles não acharem mais funcionários para contratar, isso automaticamente vai fazer com que o preço da mão de obra aumente, certo? Isso aconteceu com a China, pessoal. Você não precisa implementar essas políticas para essas políticas de trabalhistas, obrigatoriedade de sindicato, etc., porque isso daí só faz mal à economia e só faz mal para o empresário, que é o empresário que faz o país andar, tá? É claro que o consumo vai fazer com que a empresa do empresário faça a empresa andar, só que o empreendedorismo vai fazer com que o país, antes você vá lá e vai detonar o empreendedorismo, se você vai prejudicar o empreendedorismo, isso vai fazer com que o país sempre vá para o lado errado. Daí, isso também vai derivar da terceira coisa, até que o Guia também me falou, são as políticas públicas feitas pelo peronismo, feitas por esse governo, que na minha opinião são desastrosas como são as do Brasil. Aqui também tem um Bolsa Família totalmente desenfreado, totalmente você não sabe quem é que está ganhando, as pessoas vivem disso e não querem trabalhar. Então, isso também é uma das coisas que eu não gosto, é uma das coisas que você vê pouco nos Estados Unidos, tá? Até tem algumas isenções, até tem algumas ajudas políticas públicas, mas depende muito dos estados. E se você olhar os estados que tem mais, são os estados que estão pior como a Califórnia. Daí, o quarto ponto que eu odeio aqui são as políticas econômicas fiscais desastrosas, tá? Principalmente o intervencionismo na economia. Até 1858, eles fizeram ali, a partir dali, uma constituição liberal, pessoal. A Argentina era liberal e por isso que ela cresceu tanto, até 1929, antes da crise da Bolsa de Nova Iorque, porque eles vendiam para o mundo inteiro agricultura, pecuária, commodities. E quando veio a crise de 1929, teve essa quebra na Argentina, por quê? Porque os compradores pararam de comprar e depois, logo em seguida, veio a Segunda Guerra Mundial, né? Isso prejudicou muito a Argentina. Então, isso depois, para tentar remediar as coisas, veio esse peronismo, esse intervencionismo na economia, achando que você tem que ter um estado grande para que a economia funcione. Não é bem assim, pessoal. Isso é comprovado que quanto menos estado, mais a economia funciona, tá? Quanto mais isenções fiscais, quanto menos estado, quanto menos estatais, melhor, tá? Então, o que eles fizeram? Eles congelaram preços, eles fizeram impressão de dinheiro para bancar essas políticas públicas, para bancar empréstimos, virou um manicômio tributário, eles só prejudicaram as empresas e também os fazendeiros, né? Os grandes proprietários rurais, que hoje têm que pagar metade do valor com que eles produzem para o governo, para sustentar vagabundo, para sustentar gente que não trabalha, para sustentar político corrupto, né? Então, isso aqui virou um caos por causa disso. E o quinto ponto é o estado cada vez mais inchado, que vem de tudo isso daí que a gente falou, cada vez o estado começa a ficar mais inchado, com mais funcionário público, com mais estatais, eles continuam estatizando coisa, continuam tendo empresas administradas pelo governo e cá entre nós, né, pessoal? Empresa administrada pelo governo é empresa mal administrada, tá? Empresa bem administrada é pela iniciativa privada, tá? Funcionário público, não estou dizendo que todos são iguais, não estou dizendo isso, eu só estou te dizendo que um funcionário da iniciativa privada, ele tem o risco, né? O risco de trabalhar, então ele vai estar sempre atento, ele vai estar sempre te puxando, vai estar sempre trabalhando. Já o funcionário público, justamente por não ter esse risco, 90% vão trabalhar com menos vontade, certo? Não estou dizendo que todos são assim, mas enfim, o estado não sabe administrar dinheiro, tá? E cada vez mais que você precisar ter o estado administrando, e o estado mais inchado, o estado centralizado na capital aqui de Buenos Aires, cada vez mais você vai ter que aumentar impostos, criar barreiras. Hoje em dia, o argentino só pode comprar 200 dólares por mês e quem ficou, ganhou algum dinheiro na pandemia, não pode comprar nem esses 200 dólares por mês, tá? O argentino fica louco quando vê dólar, então eles querem receber dólar em cash. Por que vocês acham? Porque realmente eles são pressionados para pagar taxas de taxas em cima de tudo. E o que eles querem? Eles querem liberdade, liberdade econômica, liberalismo, como foi até nos anos 50 ali, que eles tinham mais liberdade que depois veio esse peronismo. Então, se vocês pegarem até o Mises, da escola austríaca, veio na época aí de 1950 fazer palestras aqui, porque realmente a Argentina era um país que era o melhor país, com certeza, da América Latina. E claro, a Venezuela era um doce também, certo? Daí, para terminar essa parte aí, a gente tem que cuidar muito que o Brasil é muito parecido, tá? E o Brasil, ele tem uma capacidade econômica muito maior, porque tem uma população muito maior, certo? O fato de ser um país tropical e o fato de não ser um país plano, atrapalha muito o Brasil. se por um acaso a Argentina se organizasse e por ter todo esse espaço aqui plano, todo esse espaço aqui plano, isso é terra para plantação de trigo, cereais, e o Brasil, ele tem uma dificuldade, a não ser que no Rio Grande do Sul que tenha esse plano, tudo isso aqui, essa parte do mar, não é plana, como é nos Estados Unidos, Estados Unidos é o melhor país, é a melhor capacidade, porque tudo isso aqui, tudo isso aqui são terras com rios e terra plana para você plantar, certo? E tem a logística com os rios. Aqui também tem, pessoal, isso aqui é muito fértil, é uma coisa sensacional. Então, a Argentina seria, se tivesse muita população também, se tivesse mais de 100 milhões de pessoas, seria uma potência, justamente por não estar nos trópicos, é um clima temperado e é clima temperado que faz também o país crescer. Com algumas exceções, pessoal, se vocês pegarem e até assistirem os vídeos do professor Roque, vocês vão ver o que ele fala. pega os países tropicais e vê que país tropical que cresce, tá? A não ser a exceção de um, dois, que nem Singapura, Taiwan, alguma coisa assim, tá? Porque fora isso, países perto do Equador que tem florestas tropicais e tem um solo que não é tão bom para agricultura como o do Brasil, que muita gente acha o contrário, o Brasil teve que criar muita tecnologia para fazer com que o Cerrado fosse produtivo, né? Uma terra ácida. Então, a Argentina não tem esse problema. A Argentina tem muito potencial, certo? Aí a gente vai entrar ainda por cima, pessoal, na cultura. A cultura da Argentina aqui é sensacional, certo? Ontem a gente foi num jantar de tango que eu já tinha ido, show de tango com jantar. pessoal, a música deles, a cultura é sensacional, tá? É sensacional. A cidade, ela lembra-se em cidades europeias, a cidade é bem cuidada, os prédios não são pichados, é assim, não tem lixo na rua, tem mais segurança do que São Paulo, eu me sinto mais seguro em Buenos Aires do que em São Paulo. São Paulo é uma cidade que você sai, você tá cheio de motoqueiro na volta e você não sabe se você vai ser assaltada por um deles. Aqui não é assim, pessoal, tá? A história da Argentina é sensacional também, as belezas naturais, o clima, o clima temperado pra mim, eu acho sensacional. Se vocês forem pra Bariloche, vocês vão ver que é uma cidade turística que assim, praticamente não tem na América Latina toda, tá? Os vinhos, tá? A comida e realmente tem um grande potencial de dar a volta por cima se dolarizar a economia, se acabar com o Banco Central. Acabar com o Banco Central, fazer um planejamento de diminuir as despesas, aumentar as rendas, um planejamento fiscal para que você privatize tudo, privatize tudo, comece a gastar menos do que ganha, e aumentar as rendas, obviamente. Entendeu? Foi o que o Brasil fez no Plano Real. Se a Argentina pensasse em fazer algo como o Plano Real, o Brasil conseguiu consertar uma inflação também de mil por cento, tá? Como era, a Argentina é alta, mas não chega tanto. Pessoal, a gente consertou com o Plano Real, a Argentina tem capacidade de fazer. O que precisa é colocar as pessoas certas para isso. Eu tenho analisado esse político novo, que é o Milley. Me parece, não tem nada a ver com o Bolsonaro, a não ser falar algumas coisas que o Bolsonaro fala também, nem com o Trump, porque é um economista, ele já escreveu nove livros, eu já vi entrevistas dele, um nível muito maior. Assim, eu acredito que ele poderia fazer muito pela Argentina em termos econômicos, mas eu acho que ele ia criar problema em termos sociais, e de cultura. por quê? Porque a esquerda já está alimentando essa parte aí faz tempo, e a esquerda, o peronismo ou o petismo no Brasil, eles destroem, o progressismo dos países, eles destroem a sociedade por baixo. Além disso, deixa eu só mostrar para vocês que mesmo com a situação que está e as pessoas acham que a Argentina está igual a Venezuela, então o pessoal vem dizendo assim, o Brasil vai virar uma Argentina ou uma Venezuela, a Venezuela sim, pessoal, está acabada, está destroçada, está completamente, virou uma esquerda, uma ditadura de esquerda, porque eles conseguiram dominar a única forma de renda deles, o governo dominou a única forma de renda deles, a Argentina tem outras formas, é perigo da agricultura ficar na mesma forma aí, é perigo deles realmente destruir a moeda, mas eles têm condição de dar a volta por cima e ainda assim você vai ver que aqui na paridade do poder de compra, lista dos países pela paridade do poder de compra, você vai ver aqui na lista, vamos lá, Canadá, Bahamas, aqui é o primeiro da lista da América Latina, Panamá, olha só, Portugal com 44 mil dólares, em 2023, esse é o mais novo, Panamá com 40 mil, Panamá vai passar Portugal, aí, como eu sempre digo, Panamá está ficando rico, aí logo embaixo que vocês vão ver que o Chile vem logo em seguida com 29 mil, mas, olha só, 40 mil do Panamá e a gente vai ver o Uruguai com 28 mil, o Uruguai também deu uma crescida, e a Argentina com 27 mil dólares por pessoa, isso é por ano, já o Brasil, pessoal, que todo mundo acha que sempre está melhor, 18 mil, a gente está falando de 18 mil Brasil e 27 mil a Argentina, então, assim, a Argentina, ela não é um país pobre, pessoal, não é um país pobre, é um país que está desorganizado, é uma bagunça, é um país que virou um manicômio fiscal, é uma gastância, não está, a indústria não está organizada, a moeda, eles precisam consertar isso, políticas fiscais, monetárias, econômicas, políticas públicas, eles têm que acabar com isso, e tem que tirar o peronismo do poder, certo? O problema é que, como no Brasil, o pessoal gosta de mamar do governo, certo? É isso, tá? Se vocês gostam desse conteúdo, eu sugiro vocês dar uma olhada no nosso curso, o plano B, tá? Tá o link aqui na descrição, vocês vão aqui abaixo, olha todo a grade do curso, os bônus e o preço lá embaixo, tá? E se vocês quiserem ver o caso específico de vocês imediatamente, nós vamos aqui, ó, marcar uma consulta comigo, é só agendar aqui no botãozinho laranja, certo? Vocês vão, pode agendar 25 minutos e 50 minutos, é pelo PayPal, tá, pessoal? Aqui na agenda direta, aqui, e vocês vão marcar. Caso, caso vocês não consigam pagar pelo PayPal, tem um e-mail aqui embaixo, atendimento arroba brasileiros sem fronteiras ponto com ponto BR, avisa que daí a gente dá um jeito de você pagar por outros meios de pagamento como Pix, TED, Cripto ou outros, né? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, comente o que vocês acham da Argentina, o que vocês odeiam, o que vocês gostam, e eu acho que realmente, pessoal, se consertar Argentina, muitos brasileiros vão preferir morar aqui do que no Brasil, certo, pessoal? esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí r1 r2 r4 rx r1 r2 r shadows rsllr r4 rr rs r